Vem aqui no mercadinho, nesse setor principalmente, que aqui gente, é o galpão dos temperos, tá bom? Então você que gosta de tempero, gosta aí também de medicamentos fitoterápicos, você vai encontrar tudo isso aqui nesse galpão que é específico para esse tipo de produto. E aqui eu tô com a Zilma e a gente vai falar um pouquinho sobre os produtos que ela tem aqui, olha. Como? Salsa, já assim, sequinha. E aqui ela tá como, Zilma? Aqui ela tá desidratada. Ela tá no ponto que você pode utilizar ela tanto pra chá como pra tempero. E tem muita gente que pensa que a salsa é só pra temperar, mas não é. A salsa é um diurético muito bom, muito bom mesmo. Se você tiver com infecção urinária, tiver com retenção de líquido, o chazinho de salsa vai dar uma solucionada no problema. O que mais que você tem aí? Eu tenho o alecrim, que é pra ansiedade. Interessante que ele também a gente usa muito pra tempero, né? E também utiliza muito pra tempero. Mas ele é bom pra ansiedade. E com aromatizante também. Interessante. Porque ele tem um cheiro assim, maravilhoso. Nesse período agora que tá todo mundo muito ansioso. Todo mundo, ansioso. Olha, o chazinho vai cair muito bem. Aqui usa o que pra fazer o chá? Usa uma colher de sopa pra uma xícara. E aí, bota pra ferver ou não? Bota pra ferver. Bota pra ferver. Depois que ferve, aí abafa. Apaga o fogo, abafa. Desliga, né? Abafa. E deixa ficar morninho, né? E pode tomar. Mas se, por exemplo, se a pessoa preferir tomar chá gelado, porque isso é questão de preferência, tem pessoas que podem colocar na geladeira também e tomar geladinho. Não é obrigado a ser quente, não. Tá aí, gente. Porque o calor tá grande, né? Já sabiam disso, que o alecrim serve pra isso também. Aqui eu tô vendo a cavalinha, serve por aqui. É, a cavalinha é um dos produtos que as pessoas estão utilizando muito pra questão, assim, de perca de peso, né? Porque ela desincha, né? Ela também, ela tem essa função diurética também. É um chá bom pra usar de manhã? Ela é bom, agora é bom pra usar de manhã, mas eu aconselho tomar antes do almoço e antes do jantar. É, porque ela vai dar uma sensação de saciedade, a pessoa, quem, por exemplo, tem essa ansiedade pra comer, sabe? Além da conta, aí já vai dar uma... E aí ele também é rico em vitaminas, sabe? Em proteínas, que aí a pessoa também não vai, por exemplo, perder peso e também ficar doente, né? Tá certo, gente, olha. Eu tô conversando aqui com a Zilma, que a Zilma, ela é estudiosa dessa parte de fitoterápicos, por isso que eu fiz questão de falar com vocês, não é isso, Zilma? É isso. Qualquer produto que eu falo, que eu faço aqui, que as pessoas vêm aqui e me perguntam, eu primeiro, eu estudo o produto que eu trabalho pra poder depois informar pras pessoas. Se eu não sei, eu digo, olha, vou ver e depois eu falo. Tá aí, gente. E aqui, olha, mostrar mais o... Sene relaxativo. Sene relaxativo. Relaxativo. É isso. Aqui também tem o hibisco, muito procurado. O pessoal compra mais pra quê? O pessoal compra mais pra essa questão mesmo de perder peso. Geralmente, eles fazem uma mistura, assim. Que mistura que o pessoal faz? Vou mostrar pra você. Tudo bem. Não sei se você sabe. Mas o pessoal compra um produto, assim, muito famoso aí, é... A canela nessa mistura que seca a barriga. Sabe por que que é? É porque produto relaxativo e diurético dá uma dor na barriga e na hora que você... Toma. Tem gente que reclama, inclusive, que dá desinteria. É, que dá... Ah, então o que que acontece? Você colocando o alecrim e o erva doce é pra que você não sinta aquela incômodo no... Estômago. No abdômen, no estômago. Sabe? Aí é por isso que é colocado isso. E além do quê? Porque vai dar uma acalmada. Entendi. E além do quê? Acalmar esses outros produtos, eles são associáveis e fazem muito bem pra você de modo geral. Você vai fazer bem pra pele, vai fazer bem pro estômago. Aí é muito bom. Tá aí, gente. Então, gostaram aí das dicas? Tem muito mais, viu? Aqui tem óleos também, vários óleos. O pessoal sempre me pergunta, tem banho ali, banho de galinha, tem copaíba, tem óleo de bacuri, óleo de buriti, óleo de piqui, óleo de mocotó. Chegando aqui no mercadinho, você com certeza vai encontrar o que você tá procurando. Tem bucha, olha, um real só aqui na banca da Zilma. Nos outros lugares tá dois, que eu já olhei. E aqui também, olha, é cúrcuma e gengibre. Então, é muita coisa mesmo. Chegou aqui, você com certeza vai encontrar o que procura. E claro que eu vindo aqui, tinha que mostrar pra vocês. Gostaram?